O departamento de educação da associação paulistana promoveu mais uma edição do advento escudo conhecimento o evento aconteceu no colégio de diadema reuniu alunos de todas as escolas do campo esses alunos eles se preparam durante meses eles passam por uma seletiva lá no colégio e vem representar sua escola em três áreas ensino religioso português e matemática participaram da competição os alunos do sexto ano até o ensino médio um dos objetivos do advento escudo conhecimento é fazer com que os alunos desenvolvam suas aptidões intelectuais além de realizar provas sob pressão e também concentração e disciplina para nós também é muito importante eles terem esse momento dessa avaliação onde eles desenvolvem a concentração eles analisam cada questão eles têm muitas as questões elas abrangem muita leitura e interpretação e isso é o que o mercado lá fora está pedindo principalmente as avaliações do Enem os vestibulares então é uma preparação também para esses alunos estarem mais focados para o aluno do colégio de Diadema Julio Stein a prova serviu como uma prévia das outras que virão pela frente como a prova do Enem e os famosos vestibulares achei que a prova foi boa esse ano umas questões bem pertinentes que com bastante chance de cair no Enem eu acho que ajudou sim porque você acaba estudando para uma prova desse nível você também acaba estudando para o Enem e todo mundo tem capacidade todo mundo pode fazer eu acho que ajudou bastante para estudar mas pela pressão a concentração e o medo porque o Enem dá um pouco de medo assim eu acho que foi para treinar mesmo valeu a pena eu acho que a gente tem que ver com a prova do Enem e o 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 En